Acredita que as coisas vão acontecer De novo Acredita no teu potencial, acredita que as coisas vão acontecer aí Bota na fé, não deixe a esperança acabar Que só depende de ti Que nome? Edson Graças E a tua? Pá cara, eu queria... É, mais ou menos a linha dele Acredito em você Sabe que tem uma frase do Racionais Que dizem que a mente é força criadora Isso é verdade A mente é força criadora Essa é a mensagem Teu nome? É Jonathan Graças Obrigado Tchau 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 Tchau